Oi gente, tudo bem? Eu vim aqui falar pra vocês três dicas pra economizar energia numa casa sustentável. Meu nome é Marcelo Mello, eu tô aqui representando a Arqueo, eu sou especialista em arquitetura sustentável e eu vim aqui dar pra vocês essas três dicas pra você construir uma casa sustentável que gaste menos energia, né? Aliás, porque a energia é tão importante na vida de todo mundo. Basicamente, mais de 50% do consumo de energia se dá em edificações, porque as pessoas usam energia, né? Existe um erro no conceito de que os prédios gastam energia, na verdade as pessoas gastam energia através dos prédios. Então tem que ligar a luz, tem que ligar o forno, tem a geladeira, tem tudo mais. E por que a energia é central quando a gente discute arquitetura e casas sustentáveis? Porque ela tem um impacto gigante na emissão de gás carbônico. A nossa matriz, felizmente energética, ainda é prioritariamente de recursos renováveis. Porque ela tem, é muito baseada em hidrelétrica, hoje em dia a gente tem uma geração que tá crescendo cada vez mais solar e principalmente de vento na parte nordeste do país, mas ela ainda é prioritariamente renovável, apesar de ter aí um complô, basicamente, em querer ferrar tudo, que é essa questão de liberação de térmicas, a gente tá voltando pra era do carvão, enfim, né? Não quero discutir isso nesse vídeo, mas fica aqui o meu descontentamento. Mas basicamente pra gerar energia em qualquer tipo de geração, a gente acaba emitindo gás carbônico. A gente emite mais nas termoelétricas porque elas usam aí gás, enfim, gás natural, carvão ou combustível fóssil. Então, na hora que a gente tá pensando em economizar energia, a gente não só tá querendo também economizar no bolso, porque a energia tá cada vez mais cara, principalmente por causa dessas termoelétricas, mas a gente tá querendo também reduzir o impacto da nossa casa na geração de gás de efeito estufa. Então, por isso que acaba sendo um duplo ganho, né? Você economiza no bolso e ajuda o planeta quando você economiza energia. Então, por isso que é tão importante, por isso é tão discutido, isso também é muito discutido, porque lá fora, basicamente, a matriz energética, ela é baseada em combustíveis fósseis, né? Você pega tanto a Inglaterra, a França, pega a Europa inteira, os Estados Unidos, a grande parte da matriz é isso, é muito discutido em papers científicos, em estudos de caso, em ensino, né? O que a gente foi fazer, eu fui fazer mestrado fora, então isso é uma coisa muito discutida. Agora, como é que a gente faz, né? Dentro de casa, dentro dos nossos projetos, como é que a gente, como arquiteto, ou como consultor, ou como engenheiro, consegue passar isso pros clientes também? Então, três coisas que a gente separou aqui, que são as mais, que a gente acha que são mais importantes dentro de um contexto brasileiro, né? Porque a gente tá pensando aqui no Brasil, a gente não tá fora, a gente tá aqui no nosso país, são três coisas. A primeira é, num projeto, esse é um dos principais gargalos que as pessoas esquecem. Quando a gente tá falando de um projeto de uma casa, a gente entende que essa casa, muito possivelmente, vai ter ar-condicionado, porque o mercado tá cada vez mais acessível, eventualmente vão ter ondas de calor, e fatalmente as pessoas vão acabar usando ar-condicionado. E se não usarem, também vão usar ventiladores, vão usar outras questões. E uma casa que é mais confortável termicamente, reduz a necessidade disso, ou até pode não ter a necessidade de um ar-condicionado, muitas vezes, se a casa é, digamos, termicamente tratada. Então, quando ela tem um estudo aprofundado, ou ela tem alguns macetes aí pra melhorar. Então, nesse caso, o ideal é você ter uma casa que não entre muito calor pelas janelas, então a gente tem que ter proteção solar, a gente tem que lembrar que a gente tá num país tropical, então essa casa tem que ter uma proteção do sol nas janelas, né? Grandes panos de vidro precisam ser protegidos, então janelas muito grandes têm que ser protegidas, com um beral, com uma sacada, com alguma coisa, e tintas brancas e um bom isolamento térmico, principalmente na cobertura. Então, assim, termicamente a casa tem que estar resolvida. Segunda etapa é quando a gente tá falando daí de coisas dentro da casa que tem equipamentos, então em equipamentos a gente separa em duas etapas, né? Que daí são as duas segundas dicas, segunda e terceira dicas. Primeira é, todo mundo vai ter uma geladeira, vai ter um fogão, vai ter equipamentos elétricos. Sempre que for comprar, a gente tem que falar pro nosso cliente comprar selo A do Procel. Por quê? Porque selo A do Procel vai significar que vai gastar menos energia, que ele foi já marcado com um nível de gasto energético superior de mercado, então você vai gastar. Então, quando você estiver ligando o seu liquidificador, você vai estar gastando energia pra gelar a geladeira. Quando você estiver, inclusive, no ar-condicionado, se for o caso de colocar, ele vai ter um consumo menor. Então, tudo que a gente for comprar de aplicação de eletrodoméstico, vai ter que ter um selo e tudo é certificado pelo Inmetro. Então, tem que procurar esse selo A do Procel, porque isso vai significar que você vai ter um menor gasto energético. Então, a gente vai ter aí uma economia boa de energia. E a terceira coisa é, quando a gente tá falando de iluminação, e daí tem uma dica, basicamente, a gente estruturar a nossa casa pra ser iluminação LED, porque LED é uma tecnologia que gasta muito menos energia. Mas daí tem uma dica que as pessoas esquecem, que é assim, não é porque gasta menos energia que eu vou forrar a minha casa como se fosse uma árvore de Natal, assim. Não, gente. Não é pra colocar 50 mil spots só porque é LED falando que gasta menos. É assim, LED vai gastar menos, mas não é que vai gastar 1% de energia pra você colocar 100 lâmpadas e ser igual a uma lâmpada incandescente. Não é isso. Vai gastar aí 20, 30% ao menos do que uma fluorescente compacta, por exemplo. Só que não adianta também a gente gastar, colocar 100 lâmpadas dentro da sala, que você vai gastar muito mais. Então, a gente tem que usar iluminação LED, mas também tem que ter uma conscientização de usar uma iluminação eficiente, não ficar decorando a nossa casa como se fosse uma árvore de Natal. Então, a gente tem que localizar, deixar tudo bem iluminado, mas ser também um pouco... ter um pouco de bom senso pra não virar aquele showroom de loja e tudo mais que fica aquela iluminação gigantesca. Enfim, deixar tudo bem iluminado no padrão que você conseguir enxergar tudo mais, mas não num nível natalino, tá bom? Bem, é isso que eu tinha pra falar hoje. Se você gostou desse vídeo, dá um like. Se você acha que vai ajudar alguém, manda esse vídeo pra essa pessoa. Curta o nosso canal pra mais vídeos como esse. Se você quiser seguir a gente no Instagram, nosso Instagram é Arqueo Underline, e lá a gente dá dicas nos stories, principalmente no dia a dia nosso, pra justamente ajudar todo mundo a ter uma casa, um lugar sustentável, porque a gente sabe que sustentabilidade se faz junto, não se faz sozinho. É isso por hoje, gente. Tchau, tchau.